O levantamento subiu, tocou de cabeça pra trás o Thiago Davi tentou cortar sobre o Rodrigo Falhou na batida, Matiti GOOOOOOOL No Chelsea Querem o 24 a camisa dele Querem o 24 a camisa dele Um lance confuso, esse campeão da direita, a bola viajou Falhou no primeiro momento, o Thiago Silva tocou de cabeça pra trás Tentou evitar esse campeão, antes se tivesse deixado a bola ir embora O Davi Luiz toca de cabeça pra dentro da área Um lance muito confuso, o Don Kerry dava no lance também Ela sobrou, tentou pegar ali, meio de volei E o Diego Costa acabou furando Só que ele bate com um lado de fora no pé direito A bola subiu sem querer e fez um trabalho de pivô pro Kerry Estava livre de marcação Na marca penal Quando a bola desceu, o Kiko estava subindo Solta o pé direito na bola do zagueiro, o Kerrio E mete no fundo do gol de Serigo Um Gol de Kerrio que pode definitivamente matar o PSG Levar o Chelsea, o Chelsea, digo as quartas de final Kerrio, 24 a camisa dele Kerrio, 24 a camisa dele Pegou o azul do Josuado, o Chelsea Agora, Chelsea Um PSG zero Por lado, na direita, vem a cobrança, Lavezzi Autorizado, Lavezzi Levantou, toque de cabeça, gol 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 Do PSG Davi Luiz, 32 a camisa dele Davi Luiz, 32 a camisa dele Não foi um cabeceio, foi uma bomba No escanteio cobrado pela direita Ele se projetou de frente pro gol Gol, por dentro da zaga, Davi Luiz Faça o movimento perfeito pro cabeceio Sai uma bomba indefensável pra Corto Ela bate no travessão e morre no fundo do gol do Chelsea Empata o PSG Se agiganta no jogo, o time francês Chega o resultado da igualdade com o brasileiro Davi Luiz Ele que foi preterido por José Mourinho Ele que foi dispensado pelo técnico do Chelsea Ele pode levar o jogo pra prorrogação E o PSG com 10 em campo Chega o empate Davi Luiz, de cabeça 41 minutos jogados O jogo caminha pro seu final E o PSG chegou o empate Davi Luiz, 32 a camisa dele Davi Luiz, 32 a camisa dele Tá tudo igual no placar Agora Chelsea 1 PSG também tem 1 É pênalti É pênalti contra o PSG Temos 5 minutos no primeiro tempo da prorrogação Hazard, Serigo no centro do gol Gol da esquerda Vem o 10 do Chelsea Se posiciona pra bater com o pé direito nessa bola Autorizado, partiu, bateu no centro e gol Gol do Chelsea Hazard no meio do pênalti 5 minutos no primeiro tempo da prorrogação Ele ficou a 2 metros da bola Ele ficou a 2 metros da bola Autorizado, deu 2 passos no terceiro Com o lado de dentro do pé direito Ele tocou no centro do gol Goleiro Serigo caiu pro canto direito Bola no centro do gol Bola no fundo do gol Bola na rede do PSG É gol do Chelsea no jogo Hazard cobrando o pênalti E terça a camisa dele É gol azul Em Londres a vibração Estão forte É no torcedor do Chelsea É gol do Chelsea É gol de Hazard Hazard O gol é seu garoto Agora Chelsea 2 PSG tem 1 Agora é do outro lado É Thiago Mota Vem o PSG Levantamento É feito O Thiago tocou de cabeça Pro gol É gol Gol Do PSG Thiago Silva 2 A camisa dele Thiago Silva 2 A camisa dele Thiago Silva 2 A camisa dele Empata o jogo 8 minutos Segundo tempo da provocação No primeiro momento Foi fantástico O cabeceiro do Thiago Silva Foi maravilhosa A defesa do Corpo No segundo momento Esqueteu do outro lado Foi fantástico O cabeceiro do Thiago Silva E desta vez Não deu pra corto Um pouco adiantado Foi pego de surpresa O goleiro do Chelsea E Thiago Silva De cabeça Meteu lá no fundo Do gol do time azul Empatando o jogo Thiago Silva 2 A camisa dele Thiago Silva 2 A camisa dele Tudo igual no placar 1 a 1 No tempo normal 1 a 1 Na provocação De PSG Chelsea Thiago Silva O gol vai ser o garoto É do PSG Agora Chelsea 2 PSG também tem 2 Adiós Chega no domingo Alião Düstas Chego Chega no domingo O gol vai ser o guarda